Estamos a partir de agora falando em Marrecas, sistema Marrecas. Estamos falando em saúde, estamos falando em planejamento da nossa metrópole, Caxias do Sul, para o futuro. Presidente da Câmara de Vereadores, Doutor Igor, agora a partir de agora nos passa a importância de investimentos como esse e o que representa para a comunidade no dia a dia, já que a gente está falando numa cidade que, além da área empresarial, em todos os segmentos, instituições, ela tem uma população que vem crescendo a níveis fantásticos. Olha, é uma obra de grande envergadura para Caxias do Sul na área do abastecimento da nossa comunidade. Hoje é um dia histórico para Caxias do Sul, entra em operação o sistema Marrecas como um todo, uma obra que vai beneficiar grande parte da nossa população por um longo tempo. Nós estamos presenciando em alguns estados do nosso país a falta d'água, o quanto isto é prejudicial à nossa população. E Caxias do Sul, graças a Deus, através dos servidores, do Samai, dos gestores, dos prefeitos que aí pensaram nessa obra estratégica, colocaram em prática um grande investimento para Caxias do Sul. Então, nós estamos muito felizes, hoje estamos bebendo água do Marrecas, uma paisagem belíssima aqui do Morro Alegre, a estação de chegada da Água Bruta, onde é tratada e levada lá para a estação de chegada em Caxias do Sul. Então, eu entendo que hoje a população de Caxias pode realmente estar muito feliz e contente, porque essa obra é para a população. Hoje, a água mais cara é aquela que falta na torneira. Então, estamos abrindo hoje as torneiras do Marrecas, as pessoas já estão tomando essa água tratada, uma obra que, podemos dizer assim, não demorou tanto, inclusive, desde o seu planejamento até hoje, a operação total. Então, é uma grande satisfação, neste momento, estar também presidindo o Legislativo. Muitas leis passaram por lá, grandes discussões foram feitas, mas o que nós temos que dizer é que é uma obra muito importante e que irá contemplar com o abastecimento de água a nossa população de Caxias. Muito contente, realizado realmente. O Tuíco, presidente do nosso Legislativo, da Câmara de Vereadores, mostrando a importância de um investimento como esse, em saúde, em realmente estruturar a cidade para o futuro. É uma cidade que a gente tem que se orgulhar. Com um investimento como esse, o maior investimento da história de Caxias, quem ganha na prática é você, da comunidade.